MISBEYAH Misbeach significa altar. E esse era um local no templo. Isso ficava na parte externa do templo, do Beit HaMikdash, em lugar, em céu aberto, no pátio externo do Beit HaMikdash. Então havia um MISBEYAH, um altar, que era um altar muito grande, e se subia para esse altar, que chegava a mais de 5 metros de altura, se subia através de uma rampa enorme, que ocupava muito espaço, mais do que o dobro do espaço do próprio altar, e praticamente tomava quase toda a largura do pátio do Beit HaMikdash, já que, de acordo com a Torá, não se deveria utilizar escadas de degraus para subir no altar, até o alto, o topo do altar, mas sim se utilizar de rampas para evitar de se descobrir, ou expor, ou não des, enfim. Os sacerdotes usavam certos tipos de batas no serviço ritual. De qualquer forma, essa rampa que precede, ou que dá acesso ao MISBEYAH, chamada de Kevesh, por onde subiam até o altar, e no altar eram ofertados os sacrifícios, lá eram trazidas as oferendas, todos os tipos de oferendas, tanto as oferendas coletivas em nome de todo o povo de Israel, em nome de toda a comunidade, havia oferendas diárias, pela manhã e pela tarde, olá, tamí, todos os dias, além de oferendas especiais, nas datas especiais, datas festivas, isso ocorria, essa oferenda adicional de Musaf, tanto em Shabat, como Yom Tov, ocasiões festivas, datas especiais, e outros tipos de oferendas que nós tínhamos. Yom Kippur havia um serviço ritual especial, como também as oferendas individuais, trazidas por cada pessoa em determinadas ocasiões, às vezes alguém que estava no estado de impureza, quando se purificou, após o período de purificação, então ele tinha que trazer uma oferenda de purificação, ou mulheres parturientes após o parto, também traziam oferendas, e assim, havia oferendas de agradecimento, de graças, oferendas de perdão, após arrependimento, etc., retificação de falhas, e assim por diante, havia oferenda famosa do Cordeiro Pascal, que era trazida na véspera de Pesach, que isso era o prato principal, por assim dizer, na refeição do Ceder, quando havia o Beit Hamikdash, todas as oferendas, enfim, os korbanot, os sacrifícios, as oferendas, eram trazidas sobre esse grande altar, no templo no Beit Hamikdash, originalmente esse altar existia no Mishka, no tabernáculo, e depois ele foi construído com uma estrutura de pedras, alta, forte, etc., e que precisavam ser muito bem cuidadas, que não fossem lascadas ou quebradas, então isso constituía o Misbeah, sobre o qual havia um fogo, inclusive um fogo que permanecia sempre aceso, e lá sobre essa fogueira no alto do altar, na parte alta, na parte superior do altar, eram colocadas, eram depositadas as oferendas, os sacrifícios, etc., Então, isso, uma vez que boa parte dos rituais, daquilo que acontecia no Beit Hamikdash, no templo sagrado, eram as oferendas, eram os korbanot, os sacrifícios que eram trazidos, portanto, o altar, o Misbeah, ele tinha uma importância muito grande, acabava desempenhando papel central, papel importantíssimo, dentro do próprio Beit Hamikdash, e nos rituais tradicionais judaicos bíblicos, conforme trazido e especificado na Torah, e essa seria, portanto, a função e o papel do Misbeah do altar.